Tive que ouvir esse sermão da Júlia. Sei. Aí você falou que não fazia mais e que tava errado sim, não é isso? É. Mas eu sei que eu tô certo, Raul. Esse cara tá mentindo, ele não é o assassino. Aí vai começar, Chico. Aterriza, aterriza, tá? Você vai acabar perdendo a Júlia. Ai, Raul, você tem razão, cara. Repete isso pra mim 50 milhões de vezes, vai todo dia. Você tem que resolver a sua história com a Júlia. Você tem que resolver a sua história com a Júlia. Independente da história do Hélio Arantes. Independente da história do Hélio Arantes. Você precisa casar com a Júlia agora. Você precisa casar com a Júlia agora. Tá, tá, chega, chega. Você já tá virando secretário eletrônico. Obrigado, bebê, bebê, bebê. Não, falando sério, Raul. Eu acho que só eu casando com a Júlia pra ela confiar em mim e eu poder tirar essa história ali. O que foi? Foi, falei alguma besteira? Também tá de bode? Não, não, não. Besteira fiz. Aliás, é a maior besteira da minha vida. Fui pra me declarar pra Beth, né? Que ela riu na minha cara. Alerta vermelho. Você tem que tomar cuidado. Tem que tirar essa mulher da sua cabeça definitivamente, Raul. É, como se fosse fácil fazer isso. Ai, desculpa, Júlia. Você tá enxateada que eu não conversar e eu tô aqui despejando meus problemas. Ah. Ah, eu sou egoísta mesmo. Imagina, Beth. Tudo bem. Eu tive uma briga com o Chico, normal. Coisa boba. Todo casal briga, né? Ainda mais nós dois, que somos tão diferentes. Achei até que demorou pra acontecer. Foi por causa da maluca daquela ex-mulher, né? Não, dessa vez não. Pra te falar a verdade, eu até preferia que fosse. Ah, mas deixa isso pra lá, vai. Não tem importância. Quero saber essa história do Raul. Tô boba. Pois é. Eu nunca pude imaginar que o Raul, então meu amigo, fosse se declarar assim, de repente. Que situação. O que você fez? Subi nessa marca. Virei onça. Ah, Beth, por quê? Coitado. Por quê? Porque o Raul não tinha nada que estragar a nossa amizade, poxa. Primeiro amigo que eu tenho na vida, Júlio. Primeiro. A primeira pessoa que me entende, que me ajuda. Eu também quebrava os galhos dele. Agora acabou tudo. Pronto. Acabou. Beth, você tem que entender. Essas coisas a gente não controla. Ele não tem culpa de gostar de você. Ah, não faz o Raul sofrer. Ele é tão legal. E é muito egoísta também. Não tinha nada que brigar com a Arnaldinha. Ele queria ir amelar o meu casamento. Mas também eu foco tirando qualquer esperança que ele possa ter. Eu não caso com o pobre outra vez. Não adianta. Pode ser o melhor homem do mundo, mais bonito. Sem uma boa conta bancária. Não dá nem pra começar o papo. Bom, eu não vou nem discutir esse assunto, que você já sabe o que eu penso disso, né? Agora, o Arnaldinho não quer casar com você. Isso é fato. O que você pode fazer? Não sei. Alguma coisa vai acontecer e ele vai acabar mudando de opinião. Eu só sei que meu filho vai crescer com o pai e com a mãe dele vivendo juntos. Casados. Tudo direitinho. Ele vai ter tudo que o sobrenome Samaria não pode dar pra ele. Te prometo. Prometo pra você, filhante. Já sei, Raul. Pela sua cara, você fez a foto do ano. Eu? Não, não fiz nada. Não. Então... Então você acaba de ganhar na loteria. Acertei. Não. Eu não. Ah, Raul. Então não vai me dizer que esse sorriso todo é alegre em me ver? É? Sorriso. É agora melhorar? Quase, Raul. Mas ainda é o que eu chamo de sorriso amarelo. E olha que eu escovi o dente antes de vir pra cá. Não, mas o problema não são os dentes. O problema é sua cara que tá abatida demais. E só pode ter sido algum problema muito sério pra te deixar assim. Tá dando pra notar? Claro que dá, Raul. Nem a minha provocação conseguiu te animar um pouquinho. Não, mas vem cá. Vem cá. Senhor, onde você vai? Onde é que eu vou, não. Onde é que nós vamos? Nós vamos tomar alguma coisa e você vai me explicar direitinho o que tá acontecendo. Vai, Raul. Essa é a sua vida. Vai, conta tudo. E a outra mulher na jogada, é isso? Outra mulher? Outra mulher sem ser você? E o que que podia ser? Eu sei que eu não sou de se jogar fora. Você vivia correndo atrás de mim. Então, o que que houve? Sabe o que que é, Aninha? É que... É que eu tô com uns problemas, entendeu? Raul, e você acha que é o único? Olha, Raul, eu confesso pra você. E no dia que eu achar o homem perfeito, eu vou cair dura. Mas me diz, o que que tá te deixando tão chateado? Sabe o que que é? É que de repente eu me apaixonei por uma amiga minha, é isso? Que não sou eu. É, que não é você. Posso continuar? Pode, claro. Eu aguento, vai. Eu me declarei pra ela e ganhei um pé no traseiro. Aí eu pensei em cortar os pulsos, em pular do décimo quarto andar, em tomar guaraná com formicida, tudo de uma vez só. Puxa. Ainda bem que eu cheguei a tempo de evitar essa desgraça, né? É, Aninha, eu não sou mais aquele Raul Pedreira forte, daquele jeito que você conhecia, entendeu? Eu tô em depressão, tô mais caído do que banqueiro falido. É isso. Pronto. Sabia que você é um menino? É um menino que quer colo. E como eu gosto muito de você, eu quero cuidar disso, meu amor. Eu não acho legal ficar te usando assim, minha irmã, sabia? Eu não vou sofrer por um amor que não rolou, Raul. E além do mais, quem sabe no futuro. Como assim no futuro? Você não gosta do meu beijo? Você não gosta quando eu te abraço? Você não gosta quando eu tô do seu lado? Então, Raul, eu acho que a gente podia tentar alguma coisa mais séria. Será? Uma coisa séria, mais relaxada. Sem cobranças, sem... Sem pegar no pé. Eu acho que a gente merece. Não sei. Você acha? Pensa. Peraí, você... Você tá querendo me namorar? Por que não? Podemos entrar? Pai, entra. O que que é isso? Que caras são essas, gente? Olha que presente pra você. Ou melhor, pro meu neto. Ô, neta. Ou os dois, já que eu tô torcendo pros gênios. Para, fala mais nisso, pelo amor de Deus. Eu também fiz uma surpresa. Mas abre primeiro os do papai, Zezé. Fico louco olhando as lucrinhas. Quero comprar tudo pra essa criança. Fazem tanta coisa bonita hoje em dia, né? É. Ai, que lindo. Eu ajudei o papai a comprar. Abre esse outro aqui, Zezé. Ai, 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 ai. O que que será? Meu Deus. Olha o tamaninho disso daqui. Que fofo. Meu Deus, eu sou uma mãe desnaturada. Eu não comprei nada pro meu filho ainda. Ai, tirar dinheiro de onde, né? Ai, se o Arnaldinho visse essas roupinhas, eu duvido que ele continuasse a rejeitar o filho. Acho que vai precisar muito mais do que isso pra ele se convencer, Lili. Chapeuzinho, pai. Que graça. Pra quando eu for levar meu neto pra pegar sol. Não vou precisar de babá pro meu filho. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou cuidar dele o tempo todo. Isso é tarefa de avô, Celie. Você tem o colégio, tem os amigos. Sabia que ela dança muito bem? Tá escondendo o jogo. Ai, pai, não exagera, né? Só porque eu ensinei ele uns passos de dança. Ele decidiu ir no baile. Que bom, paizinho. Obrigada, gente. Adorei tudo. Mas eu também fiz uma coisinha. Você que fez? Uhum. Quando que eu não vi? Ah, surpresa, né? Eu fiz escondido. Vai, vê se você gosta. Eu fiz com muito carinho. Lili. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha minha irmã tão prendada. Eu aprendi a treinar em formar no colégio com as freiras. Meu Deus. Tá bom, não vai? Oi, que feitinho, né? Meu Deus, gente. Obrigada a vocês. Não sei, não, Ana Paula, mas eu acho que rolar uma coisa mais séria entre a gente é difícil, entendeu? Na verdade, a culpa é minha. Eu acho que até agora eu não te conheço direito. Mas você não me conhece direito porque eu nunca falei muito de mim, Raul. Então pode começar. Essa é sua vida, Ana Paula, vai. Então tá bom. Bom, eu nasci em Brasília, sou filha de um diplomata e desde cedo me acostumei a viver um pouquinho em cada lugar, mudando de casa como quem muda de roupa. Eu vivi a minha infância toda no exterior. É mesmo? É. É engraçado, você sabe que meus pais também queriam que eu fosse diplomata, mas eu preferia levar uma vida assim mais... mais doméstica. Ah, mas é exatamente esse o meu plano. Eu quero ser correspondente internacional. Ambiciosa. Você acha que você seria capaz de trocar um bom emprego no exterior com a minha casa? É... É que eu não acredito mais nessa de amor romântico. Eu até morei durante algum tempo com o namorado e não deu certo porque ele tinha ciúmes da minha profissão. Então eu acho que tem que saber separar as coisas. Ah, esse problema não ia acontecer comigo. Porque só quem é jornalista sabe muito bem os horários malucos que a gente tem, né? Então, Raul, tá vendo? Nós temos muita coisa em comum. E mesmo a gente morando um longe do outro, cada um na sua casa, não ia ter aquela coisa de pegar no pé, aquela coisa chata. Sabe que no fundo eu acho que eu sou a mulher certa pra você? Dê motivo. Pra quê? Pra ir embora Quê? Estou vendo a hora Quê? De te perder Ah, Raulzinho, eu tô gostando de ver, hein? Parece que a Ana Paula te fez esquecer a Nete. É, e você acaba de me lembrar dela. Foi impressionante como os homens são despreparados pra lidar com as questões femininas. Você precisa de ver os dois como eles estavam apavorados. Já olha que o Chico é um pai amoroso, informado, atencioso, super moderno. Ele e o Raul estavam em pânico, Bete. Parecia que eu tinha chegado pra salvar a vida deles. Ah, é legal você poder se aproximar assim da menina, né? Ah, ela é uma gracinha, sabia? Olha, aquela menina tem uma cabeça muito boa porque com a mãe que ela tem era pra ser super problemática, né? Você sabe que a Lucelena inventou que a menina tava cheia de problemas por minha causa até no colégio? Tudo mentira. Não, mas ela mandou tosse a nariz pra você também, não foi? Ah, normal, né, Bete? Menina não me conhecia. Tava sendo instigada pela mãe e pela avó, que são duas loucas, né? Ela achou no mínimo que eu era uma megera que tinha vindo roubar o Chico da família. Agora não, agora ela entendeu que não é nada disso, que a gente se ama, que eu não tô lá pra destruir a vida de ninguém. E você sabe que, não sei se foi o instinto maternal que aflorou em mim, mas eu gostei tanto de conversar com ela, me deu até vontade de ter filho. Coisa louca, né? É, louca mesmo. Aliás, eu também, né? Eu nunca pensei nem por um minuto em ser mãe. E tô aqui, toda boa, pra derretida, olhando toda hora pra minha barriga, pra ver se ela já cresceu, me achando uma pessoa assim, especial. E, Julia, sabe aquele medo que eu tinha? De ficar flácida, do peito cair? Acho que passou. Gozado, né? Você sabe que é bom ouvir você falar isso? Não imagina. Tava com medo de você estar pensando nesse filho só pra segurar o Arnaldinho. No começo foi, né? Mas depois não sei, acho que é esse tal de instinto maternal aí. Olha, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu vou ser uma mãe muito derretida. E o... O Raul, você achou ele muito chateado? Deprimido? Olha, quando eu cheguei, eles estavam tão em pânico com a situação da Constancinha que eu acho que ele não tava pensando mais nada. Agora, esse sim vai ser um bom pai. Você precisava ver o carinho dele com a filha do Chico, a preocupação, a atenção. Se você não tivesse com essa ideia fixa de casar com o Arnaldinho, eu te diria pra tentar olhar o Raul com outros olhos. Melhor a gente mudar de assunto, senão a gente vai brigar, Julia. E o papai, hein? Até essa hora na farra? Ai, tão lindo que ele tava. Será que ele tava fazendo sucesso naquele baile? Ah... E aí E aí E aí